Música Vou te falar aqui Somos todos guerreiros, meu irmão Música Um grande desafio, eu acho que até pelas condições do percurso, o clima Enfrentado até agora, está sendo um grande desafio para todas as equipes Mas uma prova emocionante, a cada momento, a cada posto de troca E essa que é a grande diferença dessa prova em comparação às outras Música Música Ó, vou te falar que a chuva estava melhor O calor ajudia mais da galera, desidrata, é mais fácil do pessoal quebrar Música Se você não ficar cansado é porque você não deu o seu melhor, não deu o seu máximo Quando a pessoa chega vomitando, chorando, cansado Esse é sinal que você deu o seu máximo, deu o melhor que tu pode dar, cara É uma experiência bem diferente, né? O calor hoje castigou muito, teve muita gente que chegou passando mal A gente tinha que pegar água toda hora da moto para poder se refrescar Porque o calor do asfalto estava demais, carro, transe Então isso foi um fator que ajudou muito das equipes agora nesse final, nesse último dia Foi difícil, mas foi uma experiência assim única, né? Vim acompanhando com 10 pessoas correndo e revezando e tendo um ritmo muito forte Foi muito bacana É muito, né? Essa energia, todo o planejamento A gente, por 3, 4 meses, a gente preparando isso tudo Por esse momento, acho que esse momento é um momento assim Não pela posição que a gente teve, mas em completar, cara Só completar isso aqui que a gente fez É uma vitória para todo mundo É uma vitória para todo mundo